O vereador questionou o secretário Bovo na prestação de contas sobre a possibilidade de finalmente implantar o plano de carreira. Esse seria o momento? Esse é o momento, eu entendo que é o momento propício, tendo em vista os números que foram apresentados para nós hoje na prestação de contas do terceiro quadrimestre, mostrou que aquele limite de comprometimento da receita com o pessoal do município em relação ao orçamento está em 37%. O limite prudencial que fala é 51,5% e o máximo 54%. Então há uma margem muito grande aí para poder fazer essa negociação. E por outro lado também o superávit, que são 23 milhões de reais, que sobrou em 31 de 12 de 2011, esses recursos livres. Então é o momento que tanto tem uma margem de percentual possível de se fazer, como também financeira. Então acredito que é o momento de valorizar o servidor público, de retribuir esses sete anos dessa administração que ele veio prestando um bom serviço para a população. Nesse último ano o prefeito deveria implantar e mandar para a Câmara um plano de carreira para poder valorizar. E é possível, tanto do ponto de vista do limite do comprometimento da despesa, como também da questão financeira, que existe aí uma sobra de caixa, um superávit, que é 23 milhões de recursos livres que sobraram no orçamento de 2012. Parece que é uma reivindicação antiga dos servidores, né? Os servidores vêm lutando por isso há 13 anos, pedindo essa revisão, essa implantação. Em dezembro era para ter vindo para a Câmara, o prefeito acabou não mandando, porque disse que teria alguns problemas. Mas hoje, pela pressão de contas, a própria prefeitura hoje garante que é possível. Só não faz se não quiser. É possível fazer essa implantação. Obrigado. 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 Obrigado.